Quando te vi pela primeira vez Você tinha gosto de alecrim Manhãs de sol e infância Em teu canto acordes de fechim Quando te vi pela segunda vez Alegre e sol e mais acordes Eu mais em mim, você mais em si Nossas cores tinham agora vozes Quando eu te vi Quando eu te vi Quando eu te vi Rishi mostra borboleta em casulo O belo nasce do grotesco O lirismo nasce de uma dor E o outro de mim mesmo Mas se cada um vê aquilo que é Me veja nas cores de antes Pois sou dente de leão Quando quebro é que ganho alcance Quando eu te vi 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 Tenta aprender a leveza de ser Enxergar a força que nasce Água que erode represas Ela se molda tudo o que invade Quando eu te vi 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 Amém.